Música 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 Aí galera do canal Estamos aqui para mais um vídeo Pessoal, hoje vai ser um vídeo Simples, vai ser peça de tarrafa Também não vai arrastar O camarãozinho Vamos pegar, mas o preparo vai ser aquele preparo Bem temperado mesmo, fica até o final Bora para o vídeo Música 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 Que delícia! Olha esse lanço aqui, ó! Aí galera, tá rafiada mais do que abençoada! Olha o tanto de peixe, gente! Filma de peixinho, Igor! Vou mostrar aqui se eu tenho peixe graúdo! Ó, gente, foi uma... Uma senhora tá rafiada, viu? Pessoal, olha o tanto de peixe! Fobia aí! Vou dar isso pra lembrar vocês! Deu uma 2, eu tava rafiada ali em cima, não veio nada! Cuidado aí, já! Tirou! Eita! Eu vou deixar aqui do lado! Olha, pessoal! Vou até botar os peixes aqui do lado pra vocês verem! O tanto de peixe que veio! Peixe graúdo, viu? Tem peixe demais, olha aí! Olha aí que filme isso aqui! Que coisa linda! Mas veio muito peixe, gente! Até os peixinhos, a prata, tá maiorzinho, pessoal! Esse aqui é o jiquiri branco! Até com a mulher, tá graúdo! Olha a tainha, olha o tamanho delas! A tainha de garapé desse tamanho aqui é bom demais! Aqui vai pra água! O peixinho tudo volta pra água, gente! Esse peixinho em prata, tá maiorzinho! Esse aqui tá pequeno! Esse aqui tá pequeno! A gente leva... Os peixes que eu tô levando pra casa, gente! Que tá dando pra levar alguns! Não é muito, mas dá sardinha esses peixes! Eu tô secando pra mandar pro interior! Vai fazer uma viagem aí! A gente ia fazer antes, deu um imprevisto, mas a gente vai... Agora em outubro! Eu vou levar uns peixes lá pros meus parentes! Os peixes já bem secos, já! Só no ponto de assar! Olha aí! Tem muita peixe aí! Não é brincadeira não, olha isso! Tem que ficar pensando só porque tem muito... Camarão tigre também! Hoje eu criei tudo graúdo! Tira logo esse bagre... Quebra logo esse bagre bem aqui, que às vezes a gente tá tão... Ah, não tá tirado já! A gente tá tão distraído! Mete a mão nele aí! É só o sofrimento! Olha a tainha graúda! Olha isso! Olha o camarão, gente! Não podia faltar! Camarão tigre nesse lago sempre tem! Esse é o primeiro! Eita, cuidado, tá pulando muito o saco! Olha esse patinho! Enchei! Vou botar ali dentro do balde porque o camarão tigre cura demais! Galera, aí também tá... Veio muito aquilo ali, olha só o baiacu! Veio bastante! Foi mesmo, rapaz! Olha o camarão! Olha o jeito que tá aí! Ei, cavaná aí! Eu acho que é só sair de lá! A gente vê o que é só isso, tá pulando! Eu acho que é isso! É só tê! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Paguei já a droga pra ficar. E aí 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 Marcial da pescaria bem rápido Bastante peixe Vamos continuar estar rafiado Tem um pescando pra cá Outro pescando pra lá Assim dá certo Não sei Tá mole Pessoal continuamos aqui na saga da pescaria Galera ele tá pegando muito camarão A tarrafa tá vindo alguns Tô tentando aí Pegar as tainha graúda que ainda não vieram Ainda não vieram não Que é isso, vem ainda agora Basta tentar pegar mais Isso que vier tá de bom tamanho O camarãozinho vem muito Aí quando eu vejo aqui na ponta da rede Eu aproveito pra ir logo tirando Olha isso Os peixes pequenos também Quando vão Soltando logo É Tem um peixe pequeno Tem um peixe pequeno E aí que eu puxa a batatação tampouco Você pode ser que mirara Pega o balde O carro está até por lá para ir. Não pode que eu possa. Liga, amigo. E aí? Que paragem, velho. Olha. Para lá, está lá. Tem que ter um aqui na... Sempre tem uns aqui na... Sempre tem uns aqui na... Sempre tem uns aqui na... Sempre vem camarão aqui assim no... No castelo dela. E aí para tirar eu tiro logo. Tem outro batendo aqui. Eu tiro depois. Tinha dado umas duas batidinhas. Uma sardinhazinha. Eita, essa é grande! Olha aí! Valeu uma. Um. Dois. Viu mais três. Aí, pessoal. Falei para vocês que eu ia... Estava pegando mais. Olha o tamanho dessa. Olha aí, pessoal. Está aí, está... Só o filé. Veio quantas grandes. Olha aí. Olha, gente. Olha o camarão tigre, Igor. Olha isso. Veio outro, olha aí. Olha aí, gente. Coisa boa. Vou jogar bem perto delas. Mas, pai, melhor bota logo para... Já, calma que bacadinha d'água não. Esse bagre aqui, né? Dos maiores. Mas, como ele está tão gordinho. Vamos levá-lo. Esse peixe aqui vai ser... Ótimo. Eu gosto de bagre cozido, ó. Ainda vem outros peixes aqui. E aí, esse pescaria está mais do que ótimo. Olha aí, veio muito camarão e veio mais outra. Veio que tem muito camarão, viu? Na redinha ali está vindo bastante. Na tarrafa também. Eita. Tanto camarão, né? E está vindo o tainha. Cadê o tainha? Olha, não é das maiores, mas é das melhores. Parece que vai dar para fritar. Ixi, hoje eu vou jantar a tainha. Olha o marco aqui, mano. Olha o marco aqui, mano. E foi só essa, né? Só veio mais uma, e está graúda. Veio mais uma, não, veio mais duas. depois outra bem aqui ó ó e aí gente olha isso a coisa boa viu e aí e aí eu peguei tampa da lama isso aqui é um lama sal bonito mas vem tainha gente estamos indo atrás da tainha fazendo tanto vídeo pegando siri hoje é pegando tainha gente camarão também tem bastante pessoal tá vindo muito camarão na rede com os minores também tá vindo bastante essas tainha aí o camarão e aí 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 A mãe dessa aqui Traga meu filho Olha aí Agora bateu, segurei e foi logo aí pessoal Ixi Olha aí pessoal, roliça Rapaz aí que nós estamos trazendo peixe de casa A gente está se debatendo, está vivo Olha aí Pescaria está ótimo Está sofrido também Me ajude tirar os peixes, meu filho Ele pegou o bicho Olha aqui, eu estou com o negócio aqui no dedo Os porão de coisa quebrou no meu dedo Aí está tipo de atravessar, está dando demais Olha aí Olha aí Ixi Toma esse aqui Eu pensei que era dois, é um pedaço de pau Muito camarãozinho, viu Peixinho também Ó dois Um par Aí pessoal Olha aí Como está Como tem essa fartura hoje Muito camarãozinho Pode tirar, vou tirar aqui Vou tirar aqui Olha aí pessoal Além de muito camarãozinho na rede E aí dois camarões tigre Que tamanho deles Camarão bom demais Está em vez de só uma Foi uma ou duas Foi só uma Não é porque para mim era maior Deve ter outra do outro lado Não sei Espera aí Não estou te falando Olha aí pessoal Além Além das tainhas que estão vindo Camarão tigre Está vindo muito camarãozinho também Gente Olha esse Vai tirar isso aí Não Não Tamanho do siri Estou te falando Que era só siri Tá bom Pessoal Todo lance Vem bastante É bom nós não anoitecer Não tem nem lanterna E o camarão tigre Então ele está batendo O camarão tigre Bem embaixo Ele dá umas porradas bonitas Vem aqui Deixa eu baixar Vamos aqui Camarãozinho Que fura demais Bem aqui Não é dos maiores É dos melhores Valeu Tanto de camarão Aí gente Tirou o siri Olha aí pessoal Parece que ele é mal Fique abençoada Tanto de camarão Tanto de camarão Tanto de camarão E aí E aí Eu queria a colher, né, Raul? Cadê pra mim? Os peixes, o peixe, por favor. E a pata. Pelo, já pode jogar uma farinha. Se tivesse. Ah, pior, né? Vou mandar uma farofa aqui, sim. Dez ouro, dez. E uma farofa muito louca. Raul, cadê a pata comigo? Fala do peixe, cadê, não? Ah, Raul, Jão. Raul, apaixonado de sol. É um prazer. Raul, a faca. Segura aqui. Pode jogar, pode jogar. Agora a água. O peixe é rapidão. O peixe é rapidão, tá bom. E o cheiro verde, pessoal, vou logo contar uma coisa pra vocês. Esqueceram a farinha em cima da mesa. Ah, esse canal voltou a esquecer. A pessoa esqueceu mesmo. E não vou mentir pra vocês que é uma frustração. Pois tem tanta comida e a farinha não veio. Mas não deixa de estar ótimo. Vamos comer e degustar. Sem a farinha não vai deixar de ser bom. No máximo a farinha seria bem melhor. Pessoal, pegamos um tanto o peixe. Estamos atrás e vamos pra casa. Isso é só a partir do outro? Ah, isso aqui é só a partir do outro. Tá tudo dividido. Pega o sal lá pra mim, rapaz, por favor. Deixa eu botar, tá bem quente. Ai, bate o céu. Deixa eu provar o camarão, ver se ele tá bom de sal. Eu acho que tá bom de sal. Deixa eu ver. Tem que ir rapaz. Hum, só que está forrando, ó. Tá ótimo, o caldo tá grosso. Tá bom. No caldo de árvore, eu acho que eu acho que mesmo de um minuto agora. Já tá no ponto. Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai. Mas... Chegou a hora, pessoal. O ruim porque é escoteiro. Vê quantos camarão tigre? Um, dois... Só três? Não, opa, quatro, ó. Vou tirar o menor. Preciso dizer que eu sou egoísta. Pessoal, já é só o caldo e o perra pra puxar farinha. Pessoal, é tão dolorido. Tão doloroso. Comer peixe cozido sem farinha a mais. O preparo foi feito, vou mostrar pra vocês. Ficou bem feito, gente, ó. Só um dois camarãozinho pequeno. E do jeito que tá cheiroso aqui, o caldo, o caldo ficou muito perfeito. Deixa eu falar. Eita, perfeito. Vou botar uma pimentinha dessa aqui. Só um pouco. Eita. Pois é, pessoal. Hoje... Pescaria deu ótima. Mas estamos levando peixe pra casa. Vamos comer. Todo mundo vai jantar peixe hoje. Um camarãozinho gostoso. Senta aí, senhor. Tá com vergonha, João. Senta aí, meu filho. Corta na mesa. Senta aí, senhor. Olha o que vocês fazem. Tá maravilhoso. Tá maravilhoso demais. Marãozinho, honrazinho, ririnho. Tá. Tá uma delícia. Opa, eu tô pensando aqui. O que você tem que sentir? Pode ver? Se quiser só ficar o do meio. Quase o grandão. Não é grandão. É esse bonitão. Salve. Eu digo a vocês que tá uma delícia Botou a pimenta? Caramba, a pimenta gostosa Que coisa louca Tá muito bom, sério Pessoal, eu tô tentando cortar esse camarão tigre Vai que a luz do celular bate no chão Pessoal, esse aqui é o camarão tigre Eu vou descascar porque a casca tá muito grossa Bota no copo Tá levando o caldo todinho E tem um sabor muito forte, muito gostoso Sempre com o caldinho Só uma delícia Caldinho pro Claudinho, docechinho Assim faria melhor É, esse aí vai ser o tutânico O que é isso? A gente vai ter o nosso tempo É, esse aí É, esse aí Mas eu tenho o outro É, esse aí Sou vinha Ó, acima É, esse aí É, esse aí É Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma